E ae pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas, estou aqui na luta para subir meus pontos e subir de liga e não desistir. Aqui o Zangief, bruto, estou enfrentando o Eronda, o Eronda também gosta de agarrar, toma o meu pilão, dá um jeito nele aqui, chegar mais perto, toma, a chulesada, a chulesada da Guilherme, eu estou preparada. Gente, ele parou o meu lugar agarrando o urso, estava pronta ali, cala a boca, vai vadia, puxão. Eu errei ali, deu um pilão no vácuo. Ai, eu comprei. Toma. Nossa, que roubo. Ficar esperto, ficar soltando o botão turbo dele. Tô falando assim, né? Ah, com essa mão, que não para. Calma. Agora dá o meu agarrando o urso, colocar ele no lugar dele, tentar deixá-lo aqui. Eita. O que é isso que estou fazendo? Tá doido, quando eu agarrar ele sai do lugar. Toma. Vai, morre logo, vai. O melhor, o imbatível, o invencível. Zang é... Não, eu tenho que continuar aqui, prestar atenção. Ó, senta, mata as hemorróidas. E também tem a mãozinha de cima, né? A gente vai apertar o turbo, viu? Cara, é a gente. Ele tá indo pra trás por quê? Quem gosta de enfrentar o E-Honda, comenta aí. E quem gosta também de jogar. É um personagem legal o E-Honda, mas sei lá. Quando a gente enfrenta é complicado, né? A gente não gosta de ninguém quando tá enfrentando. Não, calma. Vou ficar bem atenta nesse seu turbo. Deixar ele aqui, ajeitar um instantinho. E continua aí. Caraca, foi isso. Pronto, já era sua vida, amigo. Tchau, amigo. Morre! Agora é o final, o que que tá esperto? Tá me colocando pra lá, né? Tá esperto nesse turbo dele. Tô mexendo com a mãozinha toda hora. E aí nesse canto. Gente... Tentar... Eita! Que isso? Segurou tudo que é meu? Tentou? Tô mexendo com o E-Honda. Até me deixou tonta com essa bunda! Socorro! Tô doido! Tô doido! Tô doido ao perder! Eu não acredito! Agora Vamos continuar aqui Pra deixar a nega Pra ver quem é que desempate Ficou um a um Vamos ver Ô amigo, vai aí, por favor Ô meu Deus, não vai não Tchau pessoal Deixem nos comentários o que vocês acham que o Ehonda foi fazer Tchau